E aí o Marquinhos, chega pra pôr no chão, mete primeiro um chapéu, não dá sequência na jogada, Sávio toma pro Flamengo, Romário recebeu a batida, Veloso soltou, gol do Flamengo! Sávio, aos 19 minutos abre o placar do Parque Antártica, uma pancada do Romário, Veloso não segurou, Sávio botou pra dentro, um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. E olha o Flamengo, boa bola na cara do gol, defendeu, largou, não tem goleiro, botou, gol do Flamengo! Caio, Caio, empata, empata no Parque Antártica em São Paulo para Delírio, Robro Negro! Logo no início do segundo tempo, o Marco já tinha praticado uma defesa quase que impossível, aí Caio rolou pra dentro do gol, e o pessoal do Palmeiras reclama do quê? Estão reclamando, Luciano, que no contra-ataque do Flamengo, um dos jogadores usou o braço pra colocar a bola à frente, e exatamente em razão disso teve a vantagem. Para as autoridades esportivas, e o Flamengo descendo, e o Flamengo descendo deu condição legal, deu condição legal, Júnior Baiano salva o Palmeiras, ainda o Flamengo na boca do gol, gol do Mengo! Rodrigo Mendes! Uma pancada extraordinária, dois a um, o Mengo! Enquanto o Mengo comemorava, o Palmeiras dá saída, e há um pontapé ali, mas violento paralisa Luciano Almeida, já cobrado a falta, não tá valendo nada! Enquanto isso tá revendo o gol, o Palmeiras tá lá na frente! Rodrigo Mendes vira para o Flamengo, dois Flamengo, um Palmeiras! Luciano... E agora o Filipão vai trancar de vez, vai entrar Euler, aliás, italiano número 25, e vai sair Asprilha, número 20. Bande você novos caminhos! Unimed, o maior plano de saúde do Brasil. E olha o Flamengo na tabela, na cara do gol! Gol do Lê! A alegria da coletividade rubro negra para o desespero do Palmeiras! Lê, 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 empatou o Mengo no Parque Andártica! E que categoria do Lê, hein? Que frieza do matador! 3 a 3, está perto do título o Flamengo, Riva! Olha, o contra-ataque, a gente tá chamando atenção, nada do primeiro, o jogo muito aperto. Agora o Palmeiras mal posicionado, não pode tomar esse tipo de contra-ataque, jogada rápida, tem que estar melhor posicionado. Ele sim, tem que fazer o contra-ataque, dá essa oportunidade ao Flamengo e tomou o gol de empate aí. Ainda tem 15 a 20 segundos, Carlinhos, olhou para o relógio. 3 a 3, o título está com o Flamengo. Pode ser campeão da Mercosul. Vai chegar lá, vai chegar lá. Campeão do Flamengo! Campeão da Mercosul para a explosão da galera rubro negra em todo o Brasil. 3 a 3 aqui no Parque Antártica. E a vibração, estão lá os nossos repórteres. Flamengo, Flamengo! Atlético Mineiro 5, Gama 4, lá em Belo Horizonte. André Gomes. Chegando na bola Alexandre, Lietzson com ele. O Lietzson saiu, goleiro, olha o gol do Flamengo! Gol! Lietzson! 32 minutos de jogo no Parque Antártica. A indecisão do zagueiro Alexandre. E o Lietzson tirou proveito. 1 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras no palestra. Roberto Guivelino. É, muito mal o Alexandre. Já podia ter aliviado na primeira. Deixou ficar, ficou sem força para cabecear essa bola para entregar para o serve. Aí deu para o Lietzson, jogador muito rápido, que incomoda a frente e faz seu gol. Depois de muito tempo sem 4 partidas e fazer seu gol, aí faz, volta o artilheiro Lietzson. Aí um erro dramoroso do Alexandre. Depois de 4 jogos sem balançar a rede, marca o 13º gol dele no Campeonato Brasileiro. Magrão e Claudeci deveriam, pelo menos um dos dois, prender o Atilson. Só que esses dois estão saindo, estão indo para o jogo, se juntando ao Diego lá na frente. Então o Atilson joga. Entre a zaga do Palmeiras e esses volantes que estão adiantados, pega a bola sozinho. Vamos lá. China, boa bola para o Wellington. Está na área, estava no meio de três palmeirenses. Devolveu para o China, sai um novo cruzamento. Atilson de cabeça. Gol! É do Flamengo! Atilson! Bota o rubro negro de novo na frente. Um golaço do Atilson, que entrou muito bem no jogo. O Claudeci ficou espiando. Na verdade, ficou preso no chão. Não subiu para tentar disputar a bola no alto com o Atilson. E ele meteu na rede do Sérgio. Essa não deu para o Sérgio. E o Flamengo está de novo na frente. Calçade! Bela bola do China. Uma zaga presa. Era o Claudeci, né? Quem que marca o Atilson? Magrão, Claudeci? Ninguém marcou o Atilson. Atilson entrou muito bem no jogo. Até agora não foi visto em campo. O Flamengo mostrou a reação. O Jante no Palmeiras estava empolgado para fazer o 2x1 para virar o jogo. O Flamengo está mostrando que está vivo ainda, Oliveira. Nada é capaz de fazer o que Ramírez fala que fez. Ouça. Isso é um pouquinho de espaço de chutar. E fez. É com esse 1x0 que o Flamengo termina o primeiro tempo. Quando vai. Juan. O Petkovic vai do seu lado. Vamos ver o que vai fazer. E ele pode fazer coisa boa. Juan. Que tabela. Petkovic chegou. Vai bater. Bateu. Gol! Gol! Golaço do Petkovic. Golaço! Olha só como ele protege. E como ele bate. Inapelável, indefensável. Quem sabe joga a Sabe. É realmente um cracaço de bola Petkovic. Desequilibrou a favor do Flamengo. Inaugura o marcador do Parque Antártica. 1 para o Nego. Petkovic. 0 para a equipe do Palmeiras. Está lá dentro. Arrubro Negro. Noronha. Mas que lindo lance, Noronha. O gol foi do Pet. Jogadaça do Pet. A jogada mais bonita do jogo até agora. O gol foi do Flamengo. onde foi parar. O Marcos tirou dentro do gol. Saber se ele tocou na bola. Tocou. Tocou nela. Não tocou. Não. Pela imagem, o Ronaldo não tocou na bola. Foi um gol olímpico, hein? Luciano, eu perguntei o Ronaldo Gelinha aqui do lado. Tocou na bola, Gelinha? Toquei. Raspei nela e saiu rindo. O torcedor do Palmeiras está profundamente irritado. Vamos ver o lance. Ó. Você acha que ele bateu? Eu acho que não. Nossa. Foi gol olímpico marcado pelo Petkovic.